Oi amor, bom dia. Oi, bom dia, meu amor, tudo bem? Eu tô bem. Ô, Vitória, comprei uns legumes ali, aí você faz ele pro almoço, que eu vou fazer almoçar em casa ou não? Faço, faço sim. Que horas que a senhora te... Vou chegar meio dia. Tá, tá bom, vou fazer. Amor, o encanador vai vir aqui hoje e ele vai pra vir consertar a pita vazando, né? Aí você explica pra ele direitinho? Não, tá bom, explica sim. É, eu tô indo lá já. Ah, tá. Ah, mandei quando você deixar sua chave comigo que eu acho que eu perdi a minha. Não, deixa sim, você vai ficar aqui mesmo, hein? Vou. Tchau. Tá, tchau, obrigado. Bom trabalho. Obrigada. Que mulherzinha chata, hein? Não, nem me fala insuportável ela, né? Não aguento mais. Mas e que que você acha de ir pro lugar melhor até esse encanadorzinho chegar aí? Então, vamos, tem que ser rápido, senão não dá tempo. Não, vai dar tempo sim, vamos lá. O encanador chegou. Fica lá na cozinha lá. Vou ali atender a porta pra ele. Opa! Opa! Bom? Você que é o marido do Fernando Fernanda? Sim, você é o Henrique. Aham, encanador. Entra aí então, vou te mostrar o problema lá. Ok. Aí Henrique, ó o problema tá nessa pia aqui, ó. Já tem um vazamento, já tem um tempinho já. A Vitória sabe explicar melhor pra você que tá acontecendo aí. O que que foi, Vitória? Toda vez que eu vou lavar a vasilha, fica escondendo aí no cano, mole tudo. É, tranquilo então. Eu vou resolver pra você já. Não, mas você sabe falar quanto tempo mais ou menos vai demorar aí? Umas meia horinha. Tá pronto já. Meia hora? Não, Antônio, você me ajuda aquele negócio na porta do agarrou por lá no quarto, estragado? Ajuda sim. Porque agora eu tô lá só sem me chamar, viu? Tá bom. Já faz umas duas horas que eu terminei nada, desvoltar. Coisa estranha. Acho que eu vou lá chamar aí, ó. Nossa. Que barulho é esse? Não acredito. Seu Fabrício tá traindo a dona Fernanda. Cai emprego. Não, ó. O que eu faço? Não, eu tenho que ir embora. Fabrício? Opa! Eu terminei o serviço já. Pode entrar aí? Não, não, não. Tudo tá sem lá já. Tá, tá. Tô esperando o senhor lá então. Não, beleza. Ô, Br, consertou aí? Olha, seu Fabrício, consertei sim, era só um vazamentinho, mas você vai ter que trocar o encanamento, tá um pouco antigo, viu? Não, mas já, pelo menos o problema resolveu, né? Eu resolvi sim, só que vou ter que cobrar um pouco a mais, né? Porque o senhor falou que ia voltar em meia hora e passou duas horas em nada, então eu tenho que cobrar um pouco a mais. Não, beleza. Eu vou avisar minha esposa lá pra te mandar um pouco a mais lá. Então, tranquilo, aí. Quando você prezar, qualquer coisa, é só você me chamar, né? Não, beleza. Eu vou acompanhar o setor ali na porta. Tchau, viu, moço? Tchau. Vitória, e agora, Vitória? Eu acho que o encanador desconfiou. Ele é amigo da minha esposa, ele vai contar tudo e agora? Ai, o problema é seu. Eu falei pra você que uma hora alguém ia desconfiar. Nossa. E o almoço? Tem que fazer o mesmo almoço pra ela? Dá um jeito, chama ela pra almoçar, fala que o gás acabou, não dá tempo de fazer almoço, não. Mas e agora? Ela falou que ia vir almoçar em casa, o almoço já tá pelo menos pronto. Se vira, dá um jeito, arruma a desculpa e conversa lá com ela. Não, fala pra ela que o encanador demorou duas horas pra resolver o problema. Eu vou ficar ali na sala esperando a hora de chegar, tá bom? Tá bom. Oi, amor. Oi, amor. Tô bem. Você sabe me dizer se a Vitória fez o almoço? Olha, amor, não sei não. Acho que o encanador demorou demais. Mas vamos lá ver se ela fez. Com tanta fome, vamos lá. Oi, Vitória. Oi, patroa. É, por isso, você não fez o almoço, né? Não deu tempo, o encanador acabou de sair. Ele é muito enrolado. Falar nisso, ele me falou que era pra mandar mais dinheiro pra ele, que parece que ele ficou mais tempo aqui do que o meu. Não, é que o serviço demorou um pouquinho a mais mesmo. Mas já conversei com ele, é só você mandar um valorzinho simbólico pra ir lá a mais. Mas eu tô... Nossa, eu tô com muita fome. Faz alguma coisa rapidão aí pra nós, Vitória. Não, amor, você lembra do restaurante que abriu aqui perto? A gente vai lá almoçar lá. Pra ficar gastando dinheiro assim, à toa. Não, amor, eu pago. Vamos lá, vamos almoçar no restaurante lá. Vem trazer o almoço pra você, viu? Tá bom, obrigada. Bom dia, Vitória, tudo bem? Bom dia, tô bem, e você aí? Tem que conseguir o mais cedo hoje? Porque hoje é feriado, né? Se eu não viesse mais cedo, ia perder o ônibus. Ah, mas tem um café, algum suco, alguma coisa coisa? O café ainda não ficou pronto, tem um suco. Você pega um copo pra onde tá louco? E cadê a patroa? Ah, tá lá em cima dormindo, a cara encurrada. Ah, tá. Espera ela levantar pra me arrumar o café dela. É, porque senão ela vai encher o saco. Mas ele já levantou. Deve tá tarde. Acho que vou levantar também. E aí, você pode passar o dia todo longe dela. Bom dia. Bom dia. Bom dia, amor. Bom dia, meu amor, tudo bem? Tô bem. Por que você levantou cedo? Não, é que eu acordei mais cedo, não. Já levantei, já vim aqui tomar um café, já. E aí, a gente podia fazer alguma coisa hoje, né? Tipo assim, dar uma voltinha. Ah, amor, já tô cansado. Aproveitar que hoje é feriado. Ah, nem, amor. Não queria ficar em casa descansando hoje, amor. Tô muito animado, fazendo nada, não. Ah, nem. Então vamos tomar um banho comigo? Ah, amor, já levantei, já tomei banho, já. Mas faz tempo que a gente não faz nada, cara. Faz tanto tempo que você não banha comigo. Não, amor, tô cansado hoje. Pode ir lá tomar seu banho, a gente. Então não nasceu grudado um no outro, não. Então tá bom. Vou lá. Nossa, ainda bem que ela quer tomar um banho, pô. Cansado já. Vamos aproveitar que ela quer tomar um banho, fazer alguma coisa. O que você acha? Não. Que que é isso? Não, nada não, amor, só uma abração. Que nada não o quê? Que abra... Como assim? Você tá abraçando a... 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 Se empregada? Ué, amor, o que tem? Ah, demonstração de carinho. O que é que tem o quê? Demonstração de carinho que você tem que ter por mim? Que isso, amor. Que só um abraço. Que só um abraço o quê? Para com isso, gente. Que que é isso? Que que é isso o quê? Pra que esse showzinho todo? É só um abraço. Que showzinho todo quê? Você me dá abraço? Você não me dá abraço nenhum. Pra que que você tá dando abraço nela? Pra quê? Seu palhaçada, eu tô dando. Não, é palhaçada. É isso que você tá fazendo comigo, entendeu? Eu não quero isso aqui na minha casa. Eu vou te falar a verdade, já que eu já tô cansado. A verdade é que eu amo ela. Me apaixonei por ela, assim. Uma mulher bonita, que cuida de mim. Não igual você. Só vem bichando meu saco. Nossa, como que você tem coragem de fazer isso? Não, nossa, eu já tô cansado. Tá bom de passar ali e comprar um ódio de peró pra passar nessa sua cara de pau? Ah, eu já tô cansado já de você, já. Que... Nossa, velho. Por que que você faz isso comigo? Bom, quer saber, Turma? É melhor você ir embora da minha casa? Da minha casa? Essa casa é nossa. Nossa, não. A casa é minha. Quer saber? Eu vou embora mesmo. Não, vai mesmo. Eu espero que você se arrependa. Não, me arrependi. Eu arrependi quando eu te conheci. Engraçada. Agora não pode ficar junto. Sei lá. Bom dia, meu bem. Bom dia. Você fez um cafézinho lá pra nós? Eu não. Acabei de levantar. Vai lá e faz você. Aproveita que você tá em pé. Ah, mas assim fica difícil, né? Ontem você não fez. Hoje de novo. Eu acho que você tá esquecendo de uma coisa. Eu não sou mais empregada, não. E aqui também você não colocou outra empregada? Não, se você me arrependei de jeito nenhum, eu tinha continuado com a Fernanda, viu? Uai, manda mensagem pra ela. Liga, fala pra ela vir fazer um cafézinho pra você. Não, pode deixar. Eu vou lá fazer. Nossa, meu bem. Você viu que a tua unida tá estragada de novo? Ah, eu vi. Aproveita e chama o encanador. Você tem o contato dele, né? Tem. Tá. Então eu vou esperar ele vir. Vou lá ligar pra ele. Tá bom. Então, Henrique, o problema é o mesmo. Continua vazando lá embaixo. Vê se você consegue dar um jeito. A encanação antiga, né? Cadê a dona Fernanda? Dona Fernanda? Ela foi embora. Foi embora? Você continua trabalhando aqui? Trabalhando não. Agora eu sou patroa, tá? Ah, você tá com o seu patroa. É isso. Ah, entendi. Não, tranquilo. Eu vou dar uma arrumadinha aqui já. Qualquer coisa eu te chamo. Tá, tá bom. Eu vou tomar um banho. Qualquer coisa você me grita, tá bom? E aí, Henrique? Tá dando tudo certo? Tá sim, eu tô terminando já. Vai demorar? Não, vai demorar não. Rapidão. Tô acabando já. Tá bom, então. Eu vou ali. Qualquer coisa você me chama, tá? Tá. Tudo bem. Oxi, mulher doida. Ela faz isso aí com todo mundo, será? Eu vou é gravar. Colocar no celular aqui. Qualquer coisa eu tô gravando. Eu acho que eu sou é boob, igual o Júlio. É doido. E aí, Henrique? Tá acabando? Tá sim, tá sim. Preciso de ajuda? Não, não. Não precisa de ajuda não. Cinco, dez minutinhos já tá pronto. Tá, tá bom. Então, eu vou tomar um banho, vou deixar a porta descancada. Qualquer coisa você pode ir lá, tá bom? Tá, pode deixar qualquer coisa eu te falo. Tá, é doido com essa mulher, né? Deve estar arrumando alguma coisa pra mim também, armando. Será que ela faz isso com todo mundo? Tá, é doido. Ainda bem que eu tô gravando, né? Tudo, quero é ver alguém falar agora. É doido. Como que ela faz isso? Será que ela faz com todo mundo mesmo? Esse mundo tá estranho. Eu vou sair sem falar, já que eu terminei. Tá, é doido. É doido. E aí, dona Fernanda? Oi? Sim, sim. É, eu quero te contar. Eu preciso ir ir na sua casa conversar com você. Só que, pelo que eu vi, você mudou aqui, né? Sim, acabei de vir aqui na sua casa. Aconteceu uma coisa aqui, uma situação. E eu quero... Tem como eu ir na sua casa aí pra te mostrar? Tá, onde você tá morando? Na rua aqui perto? Não, tá bom. Ah, não, conheci, conheci. Tá, eu vou ir, eu vou ir falar com você, então. Fernanda. Oi, Henrique. Como você tá? Tudo bem? Lá, eu tô bem. E você? Tô vendo que você não tá morando lá mais com o seu Fabrício, né? Acontece, né? Ele preferiu ela do que ele estar lá com ela. É, e falando nisso, aconteceu o vazamento lá de novo, lá na casa deles hoje, né? Só que aí me chamaram, né? O seu Fabrício, eu achei que ele estaria lá, só que não tava. Aí quando eu cheguei, tava só ela lá. Você acredita que ela tá dando em cima de mim também? Sério? Sim, eu trabalhando lá e ela começou a dar em cima de mim e eu filmei, sabe? Nossa, que sem noção, velho. Eu vou te mostrar aqui, ó. Mas ela tava de toalha? Sim, ela me chamou ainda pra ir banhar com ela ainda. Nossa, me manda esse vídeo. Eu vou mandar sim. Eu vou mostrar esse vídeo pro meu advogado, que eu vou conseguir tudo que eu tenho direito. Você sabe, mas ele é bastante amigo, né? E eu te acho bastante honesta. E só por causa disso que eu te mostrei. Mas isso é bem feito pra ele. É, eu acho que você pode até usar esse vídeo aqui, né? É, eu acho que eu vou mostrar esse vídeo pra ele. Você perdeu a casa, perdeu tudo? Perdi tudo, fiquei sem nada, nada, nada. Complicado, mas se você for um advogado, que ele depou alguma coisa, se quiser me chamar, eu posso ir pra te ajudar, viu? Tá bom, você me manda o vídeo que eu já aproveito e mando pro meu advogado e já mostro pra ele também, pra esfregar na cara dele. Eu tô com um pouco de pressa que eu tenho que fazer os outros serviços, mas eu já vou saindo aqui, eu já vou e te envio já, e você que sabe. Tá bom, beleza. Tá, tchau. Obrigada, viu? Pra qualquer coisa, você vai me falar. Tá ok. Cadê o Fabrício? O que você quer aqui na minha casa? Eu quero falar com o Fabrício. O que é que você quer com o Fabrício? Fabrício! Eu quero falar com ele. Dá licença. O que você quer aqui na minha casa? Eu vou te mostrar uma coisinha que eu acho que você não vai gostar muito. Tem nada pra mostrar. Dá licença na minha casa, eu sou colgada. O que é isso aqui, Vitória? Uai, eu só fui perguntar se ele precisava de ajuda de alguma coisa. De toalha, Vitória? Uai, eu ia tomar banho. Tomar banho, você não tem vergonha na sua cara com uma coisa dessas aqui. Vê aqui que ela pergunta se ele não quer ir lá no banheiro com ela. Nossa, você quer acabar mesmo com a sua vez ou outra? Dá licença, eu sou colgada. Como se você não tivesse acabado com o meu, né? Fala, comecei a acordar aqui comigo. Como assim? Eu não fiz nada com você. Se você preferir acreditar nela, tudo bem. Eu queria acreditar nela não, Vitória. Tá filmada aqui, ó. Tem provas contra você. Olha, mas faz o seguinte. Se eles não quiserem acreditar, pode achar que é montagem. Isso aqui vai ficar comigo. E eu vou levar pro meu advogado. A gente se encontra na nossa audiência, porque eu não vou ficar sem nada não, tá bom? Não é isso. Pra que é isso? Tchau. Tchau. É agora, mas tem que colocar uma coisa assim comigo? Ai, problema seu. Problema meu, eu vou perder tudo por culpa sua. Uai, você me quis, agora você aguenta. Olha o pão, olha o pão. E aí, meu chefe? Quer um pãozinho aí? Não quero pão não. Por que que você não quer um pão, mano? Tem quatro aqui, ajuda eu, uai. Não, não tô interessado em pão nenhum, não. E eu também não tô indo pra casa agora. Não tem como eu comprar esse pão, não. O que que tem, irmão? Pra onde você tá indo, o povo não como, não? Lá o povo sem fome. Leva um pão pra me ajudar, uai. Não tem como, cara. Não tem como eu levar o pão. Igual eu tô falando, você vai perder esse pão aqui. Eu tô indo pra uma reunião, muito importante. Lá não é lugar de ficar levando pão, não. Não tem como eu levar, não. Mano, você é todo bem vestido, tem dinheiro, não quer comprar um pão, mano. Me ajuda, leva esse pão aqui, sério mesmo. Não, cara. A importância não é o que você tá vendendo, é o jeito que você vende. Não dá, não. Não quero pão, não. Então eu falei pra você. Onde eu vou, não vai entrar isso, entendeu? Não tem como eu levar esse pão, não. Eu não tô indo pra casa, se eu tivesse que ir pra casa. Ah, não, cara. Eu tô a perder meu tempo. Se você ser amarrado desse jeito, eu tô a de boa de vender esse pão pra você. Eu tô a pegar no meu beco. Olha o pão. Pão bisnaguinha. Olha o pão. Opa. Tudo bem com você? Tô bem sim, e você, tá bem? Estou bem sim, obrigado por perguntar. Meu nome é Rafael, eu estou trabalhando aqui nessa avenida hoje, vendendo esses pães. Gostaria de saber se você aceitava, se queria adquirir um pão. Não tenho interesse em comprar pão, não. Já tentaram me oferecer hoje, ó. Tudo bem, então. Fico grato. Mas se você tiver interesse, eu vou estar vendendo pão essa semana inteira aqui na avenida. Se por algum motivo você for comprar pão, deixa pra comprar de mim, que você tenha... Qual que é o valor do pão? Eu vou levar um pão de você. Tá cinco reais, sério? Não, aqui ó. Vou te ajudar, vou te dar um pouquinho a mais aqui, ó. Só um. Muito obrigado, viu? Que você tenha um excelente dia. Esse carro atrasado. Que se eu troco, ó. Opa. Não, não, não. Não, não. Não precisa de troco, não. É pra você te ajudar. Certeza? Vai te ajudar. Muito obrigado. Vai me ajudar bastante, tá? Tô trabalhando aqui pra sustentar minha família, ter um filho em casa. Muito obrigado pela sua atenção. Com o filho. Obrigadão. Como que pode não vender um pão sequer hoje, cara? Bom dia, amigo. E aí? E aí, como é que tá as vendas? Ah, eu vou falar pra você não. Tá uma merda, cara. Tá uma merda. Não vou mentir. Não vendi um pãozinho sequer hoje. Você tá brincando? Tô falando pra você. Eu acabei de vender um pacote ali. Você vendeu um... Você vendeu? Vendi. Como? Só falta dois agora. Como que você conseguiu vender? Uai, eu cheguei falando bom dia pra ele, me apresentei. Ofereci o pão, ele até que não queria. Aí na hora que eu tava saindo, ele falou assim, não, eu vou comprar. Eu tive a impressão que ele comprou até pra me ajudar, amigo. Porque ele nem não quis o troco. Você acredita? Ah, entendi. Mas como... Pra quem que você vendeu esse pão? Me explica direitinho. Ah, o cara tem dinheiro. Ele é um cara trajado, forte, tava de blaze. Ele tem cara até de advogado. Não sei não, viu? Mano, acabei de oferecer a mesma coisa que você pra mesma pessoa e ele não quis comprar. O que tem de errado comigo? Não é possível, cara. Não, calma. Não tem nada de errado que você não. Vamos andar, amigo. Vamos andar aqui. Vamos pegar esse pão aqui, vamos fazer isso com ele, tá bom? Vai lá, vai lá. Sucesso aí. Comprar um pão? Não quero pão não, moço. Quer pão sim. Pode pegar esse pão aqui pra você, tá bom? Vou fazer promoção pra você. Os três você vai levar até por vinte. Não quero pão não, já falei que eu não quero pão. Você não quer pão? Vai comprar o pão sim, eu quero que você... Mas que... Eu quero que você compre o pão, você vai comprar. O que você quer o quê? Você vai pagar? É tu que vai pagar. Se eu tô vendendo, eu vou pagar o pão. Se eu já paguei, tu vai comprar o pão. Leva esses três aqui. Eu não quero o pão, rapaz. Como é que eu vou pagar isso? Ah, depois de jogar o pão no chão, você não vai comprar. Você vai comprar pelo menos esse aqui. Compre só um. Vá vender esse pão pra outra pessoa, vá. Mas olha... Vamos vender esses pão aqui mesmo, que você não quer comprar, né? Quero mesmo não. Olha o pão. Pão bisnaguinha. Oi, bom dia, moça. Oi, bom dia. Tudo bem? Tô bem sim, e você? Tô bem sim, obrigado por perguntar. Deixa eu me apresentar pra você. Meu nome é Rafael. Estou trabalhando aqui no parque, né? Aqui nesse setor. Vendendo esses pães bisnaguinhas. E se você pudesse adquirir uma unidade, você iria me ajudar muito. Porque eu tenho um filho em casa e tá difícil de arrumar emprego. E uma forma de levar renda pra minha casa foi vender esses pãezinhos aqui no parque. Você não tem interesse de adquirir algum? Não, pra falar a verdade, assim, não tô afim de pão hoje, não. Vê um rapaz aqui, tentou me vender aqui na maior ignorância, sabe? Eu até perdi vontade de comer pão hoje. Quero não, moço. Obrigada. Tranquilo então, moço. Eu te agradeço. Agradeço pela sua atenção. Que você tenha um ótimo dia, tá bom? Fico muito grata. Olha aqui. Vem cá. Eu vou querer comprar assim. Sério? É, eu vou querer. Até quanto mesmo? Vou fazer a 10 reais pra você. Mas na verdade eu vou querer os dois, viu? Você tá brincando. Nossa, você não sabe o quanto você tá me ajudando. E olha, eu tenho uma coisa pra te falar. Se você continuar com a sua educação, nossa, você vai muito longe, viu? Nossa, obrigada. Você é muito educado. Nossa, sério mesmo. Passou um aqui e faltou jogar os pão em cima de mim. Vou ser super diferente. Sério mesmo. Nossa, eu fico muito grato. Aqui. Você tem troca aí? Qual que é o valor? 50. Ixi, moça. Não, mas aqui. Fica com troco. Ajudar você. Sério? É. Me dá um abraço. Muito obrigado mesmo, viu? Você não sabe o quanto que você tá me ajudando. Ah, por nada. Eu agradeço pelos meus filhos que estão em casa, tá? Muito boa sorte aí, viu? Obrigadão, de coração. É. Caraca, velho. Eu não consegui vender um pãozinho assim aqui. Como que pode? Oi, amor. Amigo, pera aí só um pouquinho. Eu tenho uma notícia muito boa pra te falar, mas daqui a pouco eu te ligo. Mano, cadê seus pãos? Tchau, beijo. Cadê seus pãos? Amigo, nem te conto. Você acredita que eu vendi tudo? Vendeu tudo? Tudo. Nossa, eu tô muito feliz. Eu não consegui vender um desde aquela hora, cara. Eu não consegui vender um. Parei a mulher pra vender um pão. Calma. Eu não quis comprar. Qual mulher que você abordou? Ah, é uma mulher. Ela tava de blusa preta, cabelo verde. Não acredito. Foi ela que comprou os pães de mim. Ela quase me bateu, cara. Ela comprou as últimas unidades que tinha comigo e ainda me deu o troco. Você acredita? Ela comprou os dois. Te deu o dinheiro de graça, deu o dinheiro. Isso. Nossa, eu tô muito feliz. Você não tem noção. Por que que eu não quis comprar de mim? Eu ofereci pra ela. Você ofereceu pra ela mesmo. Foi todo mundo a gente comigo e tal. Não sei o quê. Amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu posso te acompanhar e ver como que você tá abordando as pessoas pra vender esses pães? Talvez eu consiga te ajudar a te dar algumas dicas. Uai, pode, sem nenhum problema. Mas acho que eu não tô fazendo errado, não. Acho que o povo que quer comprar, mas compra de você. Não, mas se não tiver problema, eu vou te acompanhar. Pode? Não, pode, pode. Tá bom, então. Vamos ali pra cima ali? Acho que eu não passei lá. Você já passou ali pra cima? Não, vim de lá pra cá. Vamos passar ali em cima, então? Então vamos, então. Pode. Nossa, minha casa é tão linda. Comprar um pãozinho? Pão? Não, não quero não. Você não quer? Comprar só um pãozinho aqui, ó. Eu não quero, moço. Por que você não quer pão? Comprar pelo menos um pra você me ajudar. Não vende nenhuma, nenhum pão. Você não vai fazer nada. Você não vai comprar nenhum. Eu não vou comprar pão. Você é muita sem educação. Você chega me abordando, me dá nem um boa tarde. Quer que eu compre os seus pães? Eu não tenho nada a ver com isso. Você não vendeu nenhum? Tá explicado por que eu não vende nada, coitado. Vou lá ajudar ele. Que da boa tarde o quê? Eu só quero que você compre um pão, meu. Nada demais, não. Ei, ei, ei. Calma aí. Não é assim que eu abordo os clientes, não, moço. Desculpa, viu? Deixa eu te falar. Quando você for abordar um cliente pra comprar sua mercadoria, primeiro você tem que se apresentar, falar boa tarde. Depois você oferece a mercadoria. Eu só quero que ela compre um pão. Nada demais, não. Calma, mas não é assim que você oferece. A pessoa se sente até agredida pela forma que você tá falando. Fica tranquilo. É assim que você tá abordando todos os seus clientes. Uai, só tô oferecendo meu negócio, mas ninguém compra. Mas dessa forma aí, realmente, você não vai conseguir vender. Na próxima pessoa que você for oferecer, você tem que ser diferente, não é não, moço? Você se sentiu em algum momento com a agida? Nossa, eu me senti muito mal. Nossa, você me desculpa aí, hein? Nossa, me desculpa, viu, moço? Eu tô na vergonha. Vamos? Não, fica tranquilo. Da próxima vez, você faz dessa maneira que você vai ver que vai dar certo. Tá bom, viu? Desculpa, moço. Tudo bem. Desculpa, viu? Amiga, amiga, amiga. Ali uma pessoa ali, ó. Chega lá, amigo, não esquece de se apresentar, dá um bom dia bem sorridente, depois você fala seu nome e oferece a mercadoria que vai dar certo. Tá, tá, vou ficar aqui, vai lá. Tá bom, peraí, peraí. Vou conseguir. Vai dar certo, vai lá. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bem, sim, com você. Que bom, prazer, eu me chamo Felipe, tá bom como você chama? Tainá. Então, Tainá, eu tô vendendo esses pãezinhos pra levar alimento pra minha casa, pra fazer o que eu tenho que fazer no dia a dia. Você queria levar algum pra me ajudar? Vou te ajudar. Muito obrigado, sério mesmo. Quanto que é, um? Então, eu faço os três pra você por 30. Ah, então, legal. Eu não ia comprar só um, mas como você é uma pessoa bem legal, eu vou te ajudar, tá? Tem 50 aí, aí você pode ficar com troco, tá? Sério? Nossa, muito obrigado, viu? Boa sorte pra você, boas vendas, viu? Tá bom, obrigado. Mano, consegui vender. Você tá brincando, irmão? Vendi os três, cara. Os três? Ela comprou tudo? Ela comprou os três. E sabe por que que ela comprou? Ah. Aquelas dicas que você me deu. Cheguei lá, dei bom dia pra ela, perguntei se ela tava bem. E ela comprou, cara, simplesmente. Eu tô muito feliz. Muito feliz. Olha que maravilha. Vou comprar muita coisa pra mim. Nossa, muito obrigado pelas suas dicas. De agora em diante, com essa humildade sua, você vai ver, você vai estourar. Tomara, tomara. E vai vender de vento em poupa. Muito obrigado, velho. Parabéns, viu? Só tem um lugar de ser, viu? Sucesso. Muito obrigado. Vamos? Bora. Nossa, que mulherão. Moça? Oi. Como você chama? Por que você quer saber? Nossa, eu te achei muito linda. Que corpo lindo. Como que pode desse jeito, umas pernas, umas coxas dessas? Não tem vergonha na cara, não? Você tá ficando louco? Louco de quê, minha filha? Você tá dando em cima de uma mulher na minha frente, na frente do nosso filho. Eu só tava elogiando. É diferente de você também. Não tem nem como te elogiar se você não tem um corpo. Você parece uma varapalma, se curta. Olha o jeito. Olha esse tipo, velho, senhor. Ai, eu tenho tempo pra me cuidar, né? Eu tenho uma criança pra cuidar. Eu arrumo a casa todo dia. Você não me ajuda em nada. Eu tô cansada disso. Blá, 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 blá. Isso é problema meu ou isso é problema seu? Tô cansada de você. Não, não, não. Não, faz o seguinte, então. Aproveita que nossa casa tá longe mesmo. Vamos andar pra ver assim, grossa, essa coxa fina sua, essa varapalma aí, viu? Moça. Oi. Tudo bem? Tô bem sim, você. Quer dizer, né? Eu percebi que não está nada bem. É. Muita coisa acontecendo. Como é seu nome? É Júlia. Júlia. Meu nome é Larissa, tá? Ah, prazer. Ah, que linda. Seu filho? É. Eu percebi tudo que aconteceu aí. É, uma situação meio complicada. É o seu marido? É, sim. É o pai desse menininho lindo. E ele sempre age dessa forma com você? É, tipo, é porque eu não tenho tempo, né, pra cuidar de mim. Eu tenho que cuidar da casa, eu trabalho também. E tem essa criança que eu tenho que cuidar e ele não me ajuda em nada. É muito difícil. Mas é um cafajeste, né? É muito complicado, sério. Não aguento mais. Você tá muito ocupada agora? Tem alguma coisa pra fazer? Não, não. Tô livre. Você teria coragem de fazer uma transformação? Sério? Claro! Então, tá bom. Eu posso te levar a um lugar bem... Não, é uma surpresa. Tá bom. Eu vou dar spoiler de onde vai ser. Tá bom, eu vou amar. Tenho certeza. Vem comigo. Vem com a titia. Vamos lá? Oi, amiga. Tudo bem? Oi! Fica quietinha aí, tá? Só que a mamãe arruma. Agora a mamãe volta, tá? Oi! Que devo a honra! Então, eu acabei de conhecer essa pessoa maravilhosa ali no parque. E ela tá precisando, assim, sabe aquela dose extra de autoestima? Sim, sim. Então... É, tá bem difícil. Eu vou precisar que você fizesse uma maquiagem, uma hidratação no cabelo dela, modelos cachos. Enfim. Uma roupinha melhor, né? É, já posso confiar. Não, que tá tranquila. Aqui é maquiagem, aqui é roupa, aqui é tudo. Aqui é tudo que você precisar aqui ter, entendeu? E você sendo amiga da minha amiga, virou minha amiga também. Ai, que bom. Olha, eu vou deixá-las aqui. Daqui aos bons instantes eu vou. Tá bom. Muito obrigada. Esperando, viu? Tá. Capricha. Tá em boas mãos. Essa daqui. Vamos dar aquela... Aquele up, né? E aí, você já sabe como é onde você vai começar. Ai, você pode escolher. Por onde você quiser eu vou com você. Eu não entendo muito bem, né? Faz muito tempo que eu não me arrumo direito. Não, mas eu garanto que... Não, mas você sair daqui, ó. Se tiver arrumado, você vai querer arrumar sempre, tá bom? Também acho. Então eu vou começar pela maquiagem, tá bom? Dá só uma viradinha aqui. Começar pela make. O cabelo a gente dá uma hidratação depois. Tá bom? Tá bom. Quase finalizando. Ai, eu... Deve estar tão linda. Pô, eu vou negar pra você não, viu? Mas tá, outra pessoa. Ai, eu imagino. Bem parecida. Oi. E aí? Tá tudo bem? Deu tudo certo? Quase terminando aqui, viu? Então eu estou curiosa, hein? Você vai reconhecer. Olha. Não, para tudo. Para tudo, Brasil. Ai, eu amei. Gente. Nossa. Estou chocada. Não, é diferentíssima. Estou chocada. Fazia muito tempo que eu não me arrumava desse jeito que eu não me sentia linda de verdade. Gata, você arrasou. Nunca que aquele crápula vai te reconhecer. É, eu também acho que não, hein? Nossa, tá linda. Aliás, eu tenho um plano. Um plano? Você topa entrar nessa vape? Ai, eu tenho um pouquinho de medo. Mas não, tudo bem. Vai dar tudo certo. Eu só preciso que vocês coloquem aqui o contato dele. Ai, tá bom. E aí eu vou enviar uma mensagem para ele, um áudio. Convidando a gente ir a um restaurante. Tipo isso. Como é que você vai ver? Tá bom. Olha, deixa eu te falar um negócio. Oi. É Fernando, né? O nome dele? É Ricardo. Ricardo, perdão. Deixa eu te falar uma coisa. Agora, mais que nunca, ninguém desiste dele. Fala, meninas. Vou mandar o ar. Deixa eu ser uma nova mulher. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Oi, Ricardo. Tudo bem? Lembra de mim lá no parque? Estava fazendo uma caminhada. Você me abordou. Falou que eu era linda e tal e tal. Então, eu consegui seu número através de alguns amigos em comum. E queria marcar com você hoje, por volta mais ou menos 11 horas. Pode ser ao meio dia. A gente tomar um suco e conversar na lanchonete aqui próximo. Tá, eu vou te mandar a localização, ok? Agora, espera ele responder. Tá bom. Ele nem vai te reconhecer. Só que assim, eu vou, mas vou ficar de longe observando. E quem vai sentar na mesa vai ser você. Sério? Desse jeito aí. É, eu também acho que ele nem vai me reconhecer. Falei, Falei, que respondeu. Falei, que respondeu. Ele respondeu o quê? O que ele falou? Agora. Ele colocou aqui, ok. Ao chegar no local, já vai mandando a localização. Ai, então quer dizer que ele vai. Olha, eu vou dar um fora nele, que eu não quero mais ele na minha vida. Sério. Olha, você tem que fazer o dedinho. Eu sou demais pra ele. Então. Bora lá? Vamos. Vamos comigo. Tchau, meninas. Tchau. Arrasou na produção. Ai, eu amei muito. Muito obrigada, viu? É um prazer. Sempre que quiser voltar. Tá bom, tchau. Garçonete. Olá. Você pode trazer um suco de laranja pra mim, por favor? Tá bom, já tô voltando. Muito obrigada. Que isso? Que lindinha linda, cara. Eu vou pedir o contato dela. Vou barulhar ela pra mim, mas... Aqui o suco. Muito obrigada. Mas não, só isso. Tá. Oi. Oi. Como você chama? Prazer, Ricardo. Prazer. Júlia? Júlia, sua esposa, né? Que você não reconhece. Faz cinco anos que a gente tá junto e você não me reconhece só porque eu tô arrumada. É sério isso? Nossa, mas você tá linda desse jeito, meu amor. É, não encosta em mim. Eu tô linda e isso não é pra você. Eu não fiz isso por você. Eu fiz isso por mim. Pra mim, me sentir bem comigo mesma. E outra, eu tô cansada de você. Eu não quero mais saber de você. Mas eu não sei por que você tá desse jeito. Eu sempre tratei como princesa. Você sempre foi... Você acha que eu não sei? Eu vi. Eu vi você dando em cima de todo mundo na minha frente. Você não tenha vergonha na sua cara. Claro que não, meu amor. Nós somos felizes. Nós é um casal... Não, eu não quero mais saber de você. Nossa, você tá linda demais. Sai de perto de mim. Vai embora. Agora, pode pegar as suas coisas lá em casa e ir embora. E sobre o nosso filho, você nunca mais vai ver ele. Porque você nunca soube valorizar nem eu e nem o seu filho. E pega as suas coisas e vai embora daqui, por favor. E aí? Ai, amiga, eu terminei com ele. Nossa, eu tô tão leve, sabe? Me sentindo tão bem. Ai, eu tava observando. Eu tava naquela banqueta lá do cantinho do restaurante. Eu vi tudo. Muito obrigada por tudo, de verdade. Nunca mais permita ninguém te menosprezar. Sim, eu aprendi. Nem te inferiorizar, tá ouvindo? Eu prometo. Eu nunca mais vou deixar. Olha só o mulherão. Ai, muito obrigada por ter me ajudado. Bora. Nossa, que delícia de lugar, né? Nossa, a Cacarol é ótima. Nossa, tem essa salada que você gosta aqui. É muito boa. Minha preferida. O que é isso? Você tá tão louca. O que tá acontecendo aqui, senhora? Você estragou minha comida? Some daqui. Você não tá vendo a bagunça que você fez? Eu não tô entendendo o que você tá querendo me dizer. Eu quê? O que você tá fazendo aqui, sua folgada? Com licença. Boa tarde. O que tá acontecendo aqui? Que alvoroço toda esse. O que tá acontecendo? A bagunça que essa criatura fez aqui? Não, amor, não precisa de agressão, não, viu? Eu preciso. Olha o que ela fez aqui. Quem é você? Senhora, eu quero pedir desculpas em nome do estabelecimento. Ela é super conhecida. Ela vem sempre por aqui e é muito querida por todos nós. Mas eu não conheço ela. O que ela tá fazendo aqui na minha mesa? Olha a bagunça que ela fez aqui. Estragou meu almoço. Pode ter sido... É, foi um pequeno incidente. Calma, amor, eu acho que eu tô entendendo. Eu acho que eu tô entendendo. Ela tá pedindo comida. E aí ela quis chamar a atenção da gente. Eu não tenho nada a ver com isso. Calma, amor, não precisa se exaltar, tá? Não precisa. Olha a bagunça que ela fez aqui. Eu vou resolver. Você pode trazer um prato de comida pra essa moça. E aí você pode recolher o meu e trazer um prato igualzinho. Tá ok. Aí a gente encerra aqui. Não, e você some com essa aqui. Com licença. Vamos? Vamos? A gente tem que ser generoso, né, amor? Não abraçar toda a confusão que aparece. Eu vou me limpar. Já volto, tá? Tá bom. Oi. Eu tô precisando de você. Aqui, agora. Não, não, não posso ir agora, não. Tô muito ocupado aqui, agora. Não, deu tudo errado. Deu errado? Coloca mais um pouco, então. Só que dessa vez agora você presta atenção, né? Larga de ser sonsa. Não tem mais nada pra pôr na comida. Acabou. Acabou? Nossa, tá bom então. Eu vou pra aí agora. Tá, tchau. Tudo certo, moça? Obrigada por aguardar o seu prato. Obrigado. Com licença. Onde a gente estava? Então, deu tudo certo lá no banheiro? Deu. Só limpar um pouquinho. Muito trabalho. Muito desastrada. Irmão? Olá, vô. E aí, tá tudo bem? Ué, eu tô bem e você, mas você por aqui. E aí, cunhada? Tudo jóia? Pois é, tô só dando uma volta pela cidade aqui mesmo. Ué, vem comer com a gente. Não, não, não. Obrigado, não quero atrapalhar vocês não. Pode ficar tranquilo, tá? Não, isso aqui é um almoço particular mesmo. Pode comer. Senta, a gente vai tomar a sua companhia. Pode ficar à vontade. Então tá bom, vou sentar. E aí, como é que tá as coisas lá pela empresa? Tá tudo bem. Sério? Perfeito, aliás. Olha, a melhor faturamento da gente em 10 anos, viu? Eu nunca vi isso. A gente vai pra fora do país mesmo. Tá, tudo bem mesmo. E eu vim aqui também pra conversar com você. Uma coisa particular. O que foi? É, eu fico assim meio com vergonha de falar na frente da sua esposa. Vamos ali pra gente conversar. Não, mas você sabe que eu confio nela, né? Não, mas vamos ali. Não, não, pode ficar à vontade. Ah. Eu aguardo vocês. Uai, Maria, o que você quer dessa vez? Tô trabalhando, não posso sair não. Algum problema? Então vamos lá ver, uai. Eu acho assim, irmão, que o gasto tá só aumentando e não tá vindo muito lucro, não. Não, não tá. Esse mês deu bom, né? O faturamento, mas o mês passado... Não, não tá aumentando isso, não. Isso aqui é um investimento, irmão. Você não pode ficar com medo de gastar. A gente é investidor. A gente tá aumentando o quadro de funcionário, tá aumentando os veículos e... Agora vai apertar um pouquinho, mas depois a gente vai crescendo e é daqui pra cima. Confia em mim que a gente tá no caminho certo. Aham, entendi. Não, mas vai dar tudo certo, sim. Onde a gente estava... É... Você não quer comer, não? Você tem certeza? Não, não, não. Obrigado, pode comer. É, mas aí eu fico sem jeito e você... Não, pode ficar tranquilo. Boa tarde, pessoal. Tá acontecendo algum problema aqui? Maria chegou ali agoniada. Tem alguma coisa que... Não, não tá acontecendo nada. Na verdade, aconteceu mais cedo, mas já foi resolvido. É, foi uma confusão mais cedo, mas a gente já esclareceu isso. Não, eu acho que essa mulher deve estar maluca. Tira ela aqui, por favor. É, meu irmão vai almoçar agora. Dá licença, você tá atrapalhando o nosso almoço. Você tá tentando me falar. Tem como tirar ela, moço, por favor? Olha... Esse estabelecimento tem câmeras? Só um momentinho. Garçonete? Câmeras? Pra que isso? Não, não precisa disso. Você tá tentando me dizer alguma coisa, eu não tenho entendido. Não, não, não. É uma falta de respeito. Amor, eu tenho ideia de não ter mim nada. A gente vai esclarecer isso. Eu só quero comer em paz e seguir minha vida. E, irmão, eu acho que ela quer um prato de comida. Calma aí, só um momento. Eu já dei comida pra ela. Não. Pegue as câmeras lá pra mim, por favor. Não. A gente vai resolver, por favor. Vai dar de nossa privacidade. Como assim? Precisa não, moça? Não, precisa, porque... Não precisa disso, meu bem. Você tá querendo me dizer alguma coisa? Viu? Ela quer me dizer alguma coisa. Não. Ela nem sabe o que ela tá querendo falar, mostrar, sei lá. Obrigada. Eu não acredito que vocês dois fizeram isso comigo. As duas pessoas que eu mais confiei na vida. Não, calma, irmão. Foi tudo invenção dela. Eu tô criando duas cobras perto de mim. Eu compartilhei minha segurança. Os meus ganhos. Eu sei, irmão, mas foi tudo culpa dela. Culpa dela? Minha culpa, você tem vergonha. Você não é senhor nem de você assumir a traição que você fez. Eu? E você também. Não. Seu cara... Não, não, amou nada. Você não tá entendendo nada. Eu já entendi tudo. Eu já entendi tudo. Era por isso que ela tava trabalhando na minha refeição. Ela queria me salvar. Irmão, eu não tenho nada a ver com isso. Não, vamos pra casa. Seus dois interesseiros. Vocês só queriam a minha empresa. E saiba você. E saiba você. A gente não é mais sócio. Você não vai ganhar nada. Como assim, irmão? Foi tudo invenção dela. Você não vai ganhar nada. Porque a sua participação aqui dependia do meu esforço. Agora eu não quero você nem perto do meu negócio. Nem perto da minha vida. Agora pega ela e some daqui. Não, amor. Vamos pra casa conversar. Tirem daqui, por favor. Senão eu vou fazer alguma besteira. Desculpa. Vamos, moço. Olha, senhora. Eu não consigo nem agradecer você. Me contaram que você aparece aqui sempre. E eu não sei se você tem um emprego. Ou tem algum interesse em trabalhar. Eu preciso de alguém confiável. Alguém bom. Que nem você. Perto de mim. Perto da minha empresa. Você aceita o emprego como retribuição de você ter salvo a minha vida. E feito a coisa certa? Oi. Olá, mocinha. Tudo bem? Sim. Qual é o seu nome? Meu nome é Valentina. Valentina. Que linda, né? De pessoas valentes, corajosas. Valentina, o que você tá fazendo por aqui? É, eu tô vendendo uns pirulitos. Nossa, que legal. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Olá, meus amores. Hoje estamos aqui com a Valentina. Linda, maravilhosa. O que você tá vendendo? Eu tô vendendo uns pirulitos. Ai, que lindinha, gente. Que gracinha. Mas esse é o seu ganha-pão de cada dia? Sim. Vendendo pirulito. E o que você tá comendo? Uma bolacha que uma senhora passou e me deu. Ah, que legal. Que legal, gente. Amiga, tá bombando. Deixa eu te falar, a gente vai te ajudar, tá? Galera, vamos ajudar, tá? Vamos ajudar. Vamos ajudar ela, vamos fazer uma doação. Exatamente. Ela fica aqui na pracinha, no parque São José do Tadeu. Então, assim, ó. Vocês que passarem por aqui, vamos ajudar. Amiga, abre aí e pega um dinheiro pra ela. A gente vai comprar todos os pirulitos seus, tá bom? Sério? Sério. Olha aqui, gente. De bom coração, tá bom? Ajudar o próximo sempre. Sempre que puderem, tá bom? Aqui, ó. Aí, minha princesa. Dá ao menos pra comprar um lanchinho, né? Isso. Fazer o bem sem olhar a quem. É o nosso lema. Desse jeito. É. As comprinhas pra ela, amiga. Vamos dar pra ajudar ela, né? A gente trouxe compras também pra ela. Aqui, ó, pessoal. Esse é área de... Tem bastante biscoitinhos, tem várias coisas. Os blusinhos. Você gostou? Sim, muito. Aqui, ó. Obrigada. Nossa, amiga, eu ia desligar aqui, né? Tchau, gente. Tchau, pessoal. Obrigada, ajudem ela, tá bom? Ai. Nossa, assim... Isso é muito bonitinho, sabia? Nossa, amiga, já tá ficando cansada. O que mais? A gente já vai indo, tá bom? E me dá aqui. Vamos aproveitar e vamos levar os pirulitos também, né? Ah, as compras também, amiga. E esse biscoitinho que você tá comendo, hein? Pois é. Vamos levar também. Não, não tem nada mais aí. Tá só um lixo. Pois é, né? Não sei como é que seus pais deixam você aqui... Por isso que tá indo, ó. Eu tô pedindo. Vamos ver que comia tudo do armário, né? Por que vocês tão fazendo isso? Nós queremos seguidores, meu amor. Sim, você não tem nada. Você não tem enganjamento. Você nunca vai chegar nos nossos pés, tá bom? Exatamente. Você tá fazendo isso. Aqui, ó. Pra você não reclamar. Toma um pirulito, tá bom? Então, tenta vender ele. Talvez assim... Com mais os dois, vai. É, talvez assim você consiga... Almoço. Comprar alguma coisinha pra você. Enxanta. Vende ele por um trecinhozinho, ó. Mais ou menos, tá bom? Vamos, amiga? Tchauzinho. Tchau. Ai, eu quero ir pra casa. Já chega. Ah, não, amiga. Ah, meus pais tão roendo. Não, não, não. Não tô nem aí. Vamos sentar naquele banco ali, ó. Tudo machucado. Tá cheio de carro o meu pé. Ah, você só sabe reclamar. Você e esse blog que nunca deu certo. Nunca deu certo, mas vai dar certo. Eu tenho certeza que vai. Senta aí, ó. Para de reclamar. Nossa. Quantas pessoas... Guarda aí. Guarda aí. Carrega. Carrega aí também. Já que você só sabe reclamar, carrega meus 30 agora. Quantas vítimas a mais vamos fazer hoje? Ai, amiga, várias e várias. Nossa. Ai, na cara. Esse... Esse aqui vai bombar, amiga. Eu não quero ver. Eu não quero ver. Não quer ver? Olha o tanto... Subiu os seguidores? Olha o tanto de seguidores que eu ganhei. E você, com certeza, vai ganhar. Porque você está comigo, né? Que tudo, hein? Não fosse eu. Mas eu estou cansada. Acho que poderia deixar para amanhã. Não, amiga. Tudo hoje? Vamos andar mais um pouco. Nessa mesma praça? Ah, a gente dá uma volta aqui, né? Talvez, quem sabe, a gente encontra algo mais importante. Se a gente não encontrar, a gente pega e vai embora. O que você acha? Só mais um pouquinho, amiga. Só mais um. Tá bom. Olha aí. Putz, que dor. Nossa, arrasamos, hein? Vamos. Bora. Vamos que... Ai, meu pé. Hoje ainda tem. Ai. Meninas? Oi? Vocês não são do blog, aquele que... Generosidade? Sim. Nossa, eu sou muito fã de vocês. Sério? Eu sou um seguideiro fiel. Legal. É, eu posso tirar foto com você? Você vai lá, eu vou lá. Beleza. Nossa, muito obrigada. Gente, eu sou muito fã do trabalho de vocês. Vocês não têm ideia do tanto que eu gosto do trabalho de vocês. Eu acho muito bacana a forma como vocês ajudam as pessoas. Que vocês... Tá sempre ali numa causa de frente. Gente, eu fico muito orgulhosa disso. Que bom, irmã. Inclusive, tem uma senhora ali que vocês poderiam estar ajudando ela. Ela sempre está ali na esquina. Não sei se vocês... Acho que vocês já viram ela ali outras vezes. Não? Olha, eu conheço muito aqui. Ela sempre fica ali. Ela tem aquele bebê de colo e tem mais três crianças pequenas para ajudar. Se vocês ajudassem ela, acho que não tomaria muito tempo de você. Com certeza, com certeza a gente ajuda. Vou ficar muito feliz se isso acontecesse. A gente vai ajudar. Vamos ajudá-la, tá? Muito obrigada pela sua indicação. E muito obrigada também por você ser uma fã assídua do blog. Obrigado. Tem muito tempo que você segue a gente? Tem, tem mais ou menos mais de um ano. Nossa, que legal. Que bom. A gente vai lá ajudar ela. Beijo, tá, lindona? Beijo. Tchau. Vamos lá. Tá vendo? Mais uma seguidora. Já vou gravar, amiga. Ai, liguei esse celular. Ai, já tá ligado. Olá. Oi. Tudo bem? Qual o seu nome? Maria. Maria. Então, e esse bebê tem quantos meses? Ele tá com quatro meses. Quatro meses. Nossa, tem um pequenininho. É o Pedro. É muito fofo. Pessoal, não deixe de ajudar a Maria, viu? Maria, obtivemos informação que todos os dias você está aqui nessa praça. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Olhando logo pro celular. Vai, estamos no ao vivo. Seguidores, todo mundo aí observando. Todo dia eu venho aqui pra ver se eu consigo um dinheirinho pra comprar comida pros meus filhos. Porque eu tenho três, né? Eu tenho o Pedro, que já tem quatro meses. E os outros dois ficam em casa. Nossa. Como vende sua história. Aí eu saio, eles não têm nada pra comer. Que triste. Aí eu tenho que vir atrás, né? Porque meu marido me abandonou com os meus filhos. E é só eu sozinha. Olha aí, pessoal. Como? Como que você tá numa situação dessa? A gente vai te ajudar, tá bom? Aqui tem... Aqui nessa sacola contém alguns mantimentos. Não é muito. Porém, né? Com pouco a gente ajuda. A gente ajuda com o que tem. Eu acredito que vai suprir um pouco. Deixa eu só tirar a carteira da minha irmã. Aqui, ó. Obrigada. Ô, moça, muito obrigada, tá? A minha pessoa tem que ajudar. Me dá aí a carteira, por favor. Também tem um trocadinho aqui. Não é muito. Porém... Ô, moça, muito obrigada. Meus filhos vão achar tão bom. Nossa, que falsas. Hoje eu vou desmascar essas duas por estar fazendo isso com quem precisa. Olha a nossa contribuição, meus amores. Como sempre falo, se você tem pouco, ajuda com pouco. Se tem muito, ajuda com muito. O importante é ajudar. Olha lá. Olha como ela está feliz. O semblante até mudou, né, pessoal? Muito feliz, né? Muito obrigada. Muito obrigada. Pessoal, vamos ajudar, tá bom? Meus filhos agradáveis. Muito obrigada. Prazer o bem. Sem olhar a quem. Exatamente. Olha, meus amores, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima ação. Beijo. Beijo, obrigada por acompanhar. Ai, prontinho. Isso aqui também. Olha aqui, minha gente. Duas falsas, fingidas. Como assim? Fica humilhando as pessoas. Fica fingindo algo que não são. Humilhando? Humilhando. Ninguém está humilhando ninguém aqui, não. Não, você está jogando sua cara, não. Vocês dão o alimento, dão o dinheiro, fala que é pra ajudar. Para de filmar aí, querida. Não, 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 não. Pois é. E quem te autorizou? E quem diz que a gente está tomando alguma coisa aqui? Eu tenho como provar. Eu estou falando com as pessoas aqui. Dá licença. Como é que é o nome da senhora? Meu nome é Maria. Elas chegaram aqui perguntando sobre minha vida. Ficaram sabendo que eu venho aqui todos os dias. Eu contei minha história pra elas. Elas me deram uns alimentos, um dinheiro e tomou de mim agora. Não, pessoal. Não foi isso que aconteceu. Nada disso. Você não falou que é nossa seguidora? Vocês estão vendo, né, minha gente, como é que são? A hipocrisia das pessoas finge, finge, tudo pedida. Você deve parar de filmar isso daí, ó. Tudo mal educada, tudo duas forças. Pessoal, não é nada disso. Sim, elas são daquele blog, o famoso generosidade. Fingem pras pessoas, aproveitam da boa vontade, da fé das pessoas. Não é nada disso. Filma aqui. Dá necessidade. Você aproveita que você tá filmando? Olha aqui, pessoal, a gente tá ajudando ela assim. Só houve um mal entendido. Nada demais, na verdade, amiga. Não é realmente um mal entendido, dona Maria? Não. Vocês tão vendo, né? Gente, a gente tomou isso aí. Não tem mais dinheiro. Pra vocês verem a realidade sendo mostrada ao vivo, ao vivo. Duas farsantes, duas falsas. Que farsantes o quê? Que ficam falando das pessoas. Para de filmar, você não tem esse direito. Tá aí o recado. Moça, a gente só tava te ajudando. Ia te dar mais coisas. Você faz isso? Vocês tomaram de mim, vocês me deram e tomou até o dinheiro. Foi tudo combinado, né? Pois é, certeza que foi as duas. Nossos haters. Só pode. Meus filhos. Tão vendo, né, gente? Tão vendo como é que são as coisas. Para de filmar ou... Vocês querem saber? Por que vocês não vão? Vocês deveriam ser presas. Vocês tinham que ir embora daqui. E você deveria procurar o que fazer. Porque tu tá gravando. Exatamente. Eu estou fazendo promoção. Você deve parar de filmar, gente. Não, porque o bom é isso. Para mostrar a realidade. Como duas pessoas falsas, fingidas, com essa hipocrisia, fica maltratando, usando... Dá boa vontade de pessoas honestas. Olha, não fica assim. Pelo menos elas foram desmascaradas agora. Vocês estão vendo, né, gente? Pois é. Vai dar tudo certo. Fica assim, né. Agora elas vão pagar pelo que elas estão fazendo com todo mundo.